Pessoal, vamos falar sobre o telescópio James Webb, que foi lançado pela NASA nesse sábado, no dia do Natal, dia 25 de dezembro, foi lançado em órbita e, cara, é um projeto fascinante. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Daniel Christie e Lampião Libertário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o telescópio James Webb é um telescópio que tem um formato bem estranho, esse formato estranho aqui, deixa eu ver se tem uma imagem melhor dele aqui, isso aqui são folhas de ouro e aqui tem um outro espelho menor e aqui é o leitor das imagens lá. A ideia é que vai ser um telescópio de infravermelho, o ouro não é um bom refletor para o espectro visível de luz, dá para ver que ele reflete muito bem o amarelo, mas o azul, por exemplo, ele não reflete bem e coisa e tal, por isso que o ouro é amarelo. Mas no caso aqui, para as frequências infravermelhas do espectro de luz, aquelas que nós humanos não vemos, o ouro é um excelente refletor, ele reflete tudo. Então, esses espelhos de ouro que foram feitos aqui, laminados a ouro, que foram usados no projeto, foram justamente para isso. Ele é um telescópio infravermelho. E por que um telescópio infravermelho que eles estão lançando agora? Porque já tem o Hubble, o telescópio Hubble, que já está lá em órbita da Terra, coisa e tal, só que o Hubble é um telescópio de luz visível e tem feito realmente coisas fantásticas, eles conseguiram ver coisas bastante longe, coisa e tal, uma revolução enorme. Mas esse daqui, além do infravermelho, ele conseguia ver mais longe ainda, ele tem uma série de vantagens em termos de ver coisas diferentes, né? Você consegue ver o universo de formas diferentes. Tem aqui a mesma imagem vista com a luz visível e com o infravermelho. Aí você pode falar, poxa, mas ficou feio, não dá para ver a nuvem de gás, né? É, repara, não dá para ver a nuvem de gás, mas dá para ver as estrelinhas que estão atrás da nuvem de gás. Então, se tu quer ver a nuvem de gás, tu pega o espectro visível, pega lá o telescópio Hubble e se você quer ver as estrelinhas atrás da nuvem, você usa esse telescópio novo. Aliás, esse aqui não foi tirado com esse telescópio novo. Espera-se que esse telescópio novo consiga ver coisas ainda melhores do que isso, né? Então, esse aqui que é o formato que ele vai ficar no final. E a grande coisa é a seguinte, a grande aposta é a seguinte, esse troço, meu amigo, foi a coisa mais cara que a NASA já fez até hoje. Foi não sei quantos bilhões de dólares neste projeto. E isso é mais caro que o Homem na Lua, aquela coisa toda. Esse telescópio foi mais caro que isso tudo. Por quê? Porque realmente é um negócio complicado para caramba de montar, né? Vamos ver aqui, olha o tamanho dele, ele não é pequeno. Então, para caber no foguete, ele foi dobrado para caber lá no foguete. Então, ele ficou no foguete assim, dobrado. Aí tem todo um processo de desdobra dele. Ele vai abrindo. E, um detalhe, esse foguete, ele vai ficar, esse foguete, esse telescópio, ele vai ficar no chamado Lagrange 2, ponto Lagrange 2 da órbita, que é um ponto muito afastado da Terra. É mais longe que a Lua da Terra. O que significa o quê? Se der qualquer coisa dessas errada, tá vendo? Isso aqui é uma simulação, lógico, do que vai acontecer lá no espaço, né? A gente não vai ter imagem do espaço porque não tem câmeras por lá para ver o que está acontecendo. Então, isso aqui tudo é uma simulação do que deve acontecer lá. Isso ainda não aconteceu, ainda está para acontecer, ele ainda está a caminho do ponto em que ele vai fazer essas coisas todas aí. Mas o fato é o seguinte, qualquer dessas coisas, tá vendo quanta coisa que ele tem que fazer? Desdobrar isso daqui, desdobrar aquilo ali, puxar o negocinho para cá, puxar o negocinho para lá. Mas, meu amigo, se qualquer dessas coisas der errado, esse telescópio vai virar um belo monte de sucata voador de 10 bilhões de dólares, ou sei lá quantos bilhões de dólares que o nego gastou nesse troço, né? Porque não tem como, é muito longe, até para mandar, por exemplo, o Hubble, vocês sabem, ele deu um defeito, né? Quando ele foi colocado em órbita a primeira vez, ele colocou em órbita e deu um defeito imediatamente. Aí, ou seja, ia ficar uma sucata espacial. Só que o que eles fizeram? Como o Hubble, ele fica em órbita da Terra, fica relativamente próximo, eles programaram uma missão espacial e aí foram os astronautas lá, fizeram os ajustes, corrigiram as coisas e beleza, o Hubble passou a funcionar e bacana. Tá vendo aqui? Ele tá montando o último redação, vira ali, vira aqui e pronto, tá armado o telescópio James Webb. Como eu falei, se tudo isso aí der certo. Se uma dessas dobrinhas que vocês viram aí não funcionar, meu amigo, já era. Virou uma sucata enorme voadora, né? Essa parte aqui vai estar para fora, apontada para fora do planeta Terra. Isso aqui, essas camadas, várias camadas que vocês veem aqui, é porque esse telescópio para funcionar, ele precisa funcionar a menos 200 graus Celsius, um negócio, não, menos 180 graus Celsius, um negócio assim, tem que estar muito frio. Lá, geralmente, é frio assim, o problema é o que que é? É a radiação do Sol, que ele vai ficar atrás da Terra, tá? Ele vai ficar sempre assim, então o Sol aqui, tá a Terra aqui e ele vai ficar atrás da Terra, para já ter alguma proteção da radiação solar. Mas mesmo assim, você tem alguma radiação difusa que consegue chegar nele. Então isso aqui vai proteger dessa radiação para não deixar esquentar o telescópio, senão ele não consegue funcionar, porque tem que estar bem friozinho para funcionar esse negócio, né? Enfim, é um negócio bem delicado a montagem dele, vamos torcer para dar certo isso. O lançamento deu certo, foi lá, saiu aqui de pertinho do Brasil, aqui ali da base francesa, na guiana francesa, né? Vamos ver aqui a... Vamos ver aqui a decolagem nele, enquanto isso, eu vou explicando para vocês essa questão, né? Ou seja, se alguma coisa ali não funcionar, ele vai ficar inútil, não vai conseguir funcionar e não tem como consertar. Ao contrário do Hubble, que estava relativamente perto, então conseguiram mandar o pessoal lá para fazer o reparo que precisava fazer. Neste caso aqui, meu amigo, se der problema, já era. Lixo espacial. Assim, guiana francesa, eles falam francês, né? Bom, o ponto é, ele deu tudo certo. Ele foi liberado já, ele está na posição correta lá no espaço, mas ainda falta ele desdobrar, tá? Ainda falta ele desdobrar para, justamente, abrir naquele formato todo que a gente viu e é complicado, realmente, de acontecer isso, né? E, bom, como eu falei para vocês, a parte legal da coisa é que ele, justamente, vai ver coisas diferentes dos outros telescópios e ele tem a capacidade de ver o dobro do Hubble, né? Então, o Hubble consegue ver coisas até... Eu não entendi muito essa escala que eles fizeram aqui, mas até o dobro aqui, aqui é 8, 10, 20, então ele consegue ver bem mais do que o Hubble, muito mais do que os outros telescópios que tem hoje, né? Aqui, o Hubble tem várias coisas, vários detectores, então eles conseguem chegar nesses tamanhos aqui e o melhor telescópio terrestre chega só até aqui, ou seja, realmente, em termos de telescópio, o futuro são telescópios no espaço, né? Ele consegue ver 200 milhões de anos depois do Big Bang, né? Porque, lógico, o Big Bang aconteceu, a luz que chega para a gente daquela época, né? Em tese, leva um tempo grande para chegar até a gente, as coisas estão muito longe, né? Então, como ele consegue ver tão longe, ele consegue ver coisas bem próximas do início do universo. Então, é uma coisa interessante, deve ter muita informação bacana para o James Webb. Agora, é aquele negócio, vamos ver se funciona, se esse negócio todo consegue desdobrar, porque, meu amigo, se não conseguir desdobrar esse troço, vai ser uma furada enorme. E aí vem a outra pergunta que muita gente fala, e aí é o ponto de vista libertário desse papo, que é o seguinte, ah, poxa, mas se não fosse a NASA, isso aí foi a NASA que fez, investimento do governo americano, se não fosse a NASA, quem é que ia fazer esse tipo de telescópio, né? E a resposta que eu dou para vocês é a seguinte, será que era mesmo uma boa hora para fazer esse tipo de telescópio? Eu não estou dizendo que ele não vai ser útil, não, ele vai ser extremamente útil, o pessoal vai pesquisar um monte de coisa com ele, vai descobrir um monte de coisa, e a questão toda é, será que era mesmo o melhor uso para esse dinheiro que investiram nesse troço? É um caso de dinheiro que foi investido nisso daí pelo governo americano, tá? E ainda tem o risco de não funcionar, e se funcionar, tem o risco de, vai descobrir alguma coisa? Vai, mas aí, o que que vai descobrir, né? Então, esse é o primeiro ponto de vista libertário, que é, por que que, ah, o homem teria ido à lua na década de 70, se não fosse o governo? Não, não teria. Mas será que teria valido a pena mesmo, assim? Porque você vê, as viagens à lua custaram uma fortuna, e no final das contas, o que esteve dali foi muito pouca informação, não agregou tanta coisa assim. Ah, mas na imagem, na corrida espacial, eles inventaram a caneta esferográfica, inventaram o computador, inventaram não sei o que lá. Pô, beleza, essas coisas são úteis, por que que não pegou o dinheiro e então investiu essas coisas todas, que são úteis, e não deixou o resto, o grosso da grana que foi pra botar a gente na lua mesmo, não acabou com isso, né? Investe no computador, investe na caneta, investe nas coisas, e deixa esse negócio de ir pra lua, pra outra coisa, outra época, né? Porque, repara, a tendência é essa, quando o mercado entra na coisa, né? Hoje em dia você tem uma série de empresas privadas já colocando satélites em órbita. A SpaceX do Elon Musk é uma delas. Inclusive, você pode montar um satélite hoje e mandar, você sabe, né? Tem até kits de satélites por aí, que você tem um processador Raspberry Pi, ou aqueles processadores pequenos, né? Que você pode programar ele, botar ele num satélitezinho e mandar pro espaço. Custa uma grana, mas não é nada assim proibitivo, não. Então, repara, entrou o livre mercado, fica muito mais barato essas coisas. A ideia é que em algum momento a gente vai ter turismo na lua, vai ter, pode ter certeza. Quanto vai levar 10 anos, 20 anos? Não sei, mas que vai ter, vai ter. Já tem turismo em órbita da Terra, já foram várias pessoas lá, tanto com a... Com a do Elon Musk lá, com a SpaceX, como com a Blue Origin, que é do cara da Amazon, né? Então, ou seja, repara, nesse caso, você vê que quando tem lucro na coisa, quando dá dinheiro, quando a tecnologia tá madura o suficiente, você consegue fazer isso. Agora, esse investimento todo que o governo americano fez, na verdade, foi jogado fora. Dinheiro jogado fora, típico de Estado. Isso daqui, eu acho dinheiro jogado fora. Se tiver lucro nisso daí, se for uma coisa que realmente dê lucro, vai ter alguém na iniciativa privada pra fazer. Se não dá lucro, não é pra ter mesmo, porque é uma besteira, tá jogando dinheiro fora. E veja, ah, mas a ciência básica, você tem que investir muito antes dela dar lucro, não sei o que lá, não sei o que lá. É, pois é, se vai dar lucro lá na frente, não tem problema, vai ter alguém pra investir. Tá cheio de gente que investe coisa pra daqui a 100 anos, cara. Tá cheio disso aí. Então, não é problema esse negócio de ter um investimento pra retorno lá na frente. A questão é, será que vale a pena mesmo? E aqui, eu entro numa outra questão, que é a questão da busca por vida extraterrestre, que vai ser uma das coisas que esse telescópio vai fazer. No infravermelho, ele consegue também detectar a presença de outros planetas com vida, outras espécies, eventualmente, extraterrestres que morem aqui por perto e coisa e tal. E aí vem aquela grande questão, será que isso é a coisa esperta de se fazer? Porque o grande paradoxo de Fermi existe justamente por conta disso, né? A gente sabe que pelas estimativas do pessoal devem ter 10 mil planetas habitados só na nossa galáxia. Ah, então por que a gente não ouve falar de ninguém, nunca viu extraterrestre e coisa e tal? Não, esse que você viu aí é brincadeira, tá? Não conta que isso aí é tudo enganação do pessoal. Mas poderia ter contato com extraterrestre, não tem nada que impeça isso. Bom, e aí vem a grande questão, por que esses extraterrestres não se anunciam? Por que a gente não sabe que eles existem, né? E a teoria mais provável pra isso é porque eles têm medo. Podem haver extraterrestres do mal, né? Na verdade, você ter um planeta habitável é uma coisa extremamente rara no universo. A gente já encontrou um monte de planetas aqui próximos do planeta Terra, não só no sistema solar, mas em sistemas próprios, em estrelas próximas, mas nenhum deles parece ser habitável pela raça humana. Aqueles que estão na região da água líquida, né, que seria necessário pra nós humanos, eles são muito grandes, têm uma gravidade muito forte. A gente não suportaria essa gravidade. Então a gente não conhece nenhum planeta ainda próximo nosso que seja habitável por seres humanos. Agora pensa o seguinte, se os alienígenas forem todos assim, ou se eles forem todos parecidos conosco, eles vão ter planetas muito específicos que eles podem colonizar. Provavelmente parecido com o nosso. Então você anunciar um planeta assim é basicamente você dizer pros caras que, olha só, olha só o otário novo na área, olha só um planetinha de graça aqui pra vocês, é só chegar e invadir, coisa e tal. Imagina se esse pessoal deve ter muito mais tecnologia do que a gente, se chegar aqui vai conseguir. Extermina a raça humana, acaba tudo pronto, e eles colonizam o planeta, né? É aquele negócio, é um negócio realmente complicado. Será que a gente deveria mesmo estar mandando sinais, tentando procurar civilizações extraterrestres? Eu acho que não, hein? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.